E o Bolsonaro inelegível, hein? Rola ou não rola? Eu sou o Claudinho Bessa e isso é o que está acontecendo na zona. O julgamento da ação do PDT contra o Bolsonaro começou hoje, dia 22 de junho. Será retomado na próxima terça-feira, dia 27 de junho. A ação de investigação judicial eleitoral pede a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro e Braga Neto, candidatos em 2022. Meio de 40, o plenário do TSE encerrou o primeiro dia de julgamento por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. A retomada será na próxima terça-feira, às 19h, e a gente pode ver ao vivo no canal do TSE. Até o momento, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, leu o relatório e o representante do Partido Democrático Trabalhista apresentou os argumentos de acusação. O advogado do Bolsonaro também fez sua defesa ali, né? O julgamento será retomado com o voto do relator. Em seguida, votam os ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, que é vice-presidente do TSE, Nunes Marques, indicado Bolsonaro para o STF, e por último, Alexandre de Moraes, presidente do tribunal, vulgarmente conhecido como Xandão. A defesa do Bolsonaro é feita por Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Por mais que o Bolsonaro pague de antissistema e que tudo isso aí que tá aí é a mesma coisa, tá ok? O advogado dele, esse Tarcísio Vieira, é um maluco cascudo pra caralho, que já foi ministro do próprio TSE. A defesa meio que disse que ele usou um tom inadequado contra o sistema eleitoral e considerou ilegal a inclusão da minuta golpista. Já o relator, Benedito Gonçalves, disse que o Bolsonaro criou uma desordem informacional ao atacar as urnas e falou em delírio presidencial. Pois é, a situação tá feia pro ex-presidente. Então é isso, vamos ficar aí mais cinco dias na expectativa pra poder comemorar isso. Eu sou do Rio de Janeiro, o Bolsonaro tem que ficar inelegível, se não arriscado ele se tornar o prefeito da minha cidade. Pois é, loucura. E é isso, segue a gente que já já a gente vem com mais e vamos ver no que vai dar, né?